Muito tenso, muito tenso, encontramos outra casa mal assombrada. Parece que eu gosto de casa mal assombrada, mas não. Nas aventuras se encontra muita casa assombrada, mas essa é muito tensa. Agora vou chegando aqui nesses lugares aqui, vou aos pouquinhos, vou vendo. Porque agora eu não vou me assustar, pode ter certeza, que eu não tenho medo de casa mal assombrada, mas sempre um receio. Um receio aqui, para entrar, e daí, nossa, nossa, a gente passa. Se você quiser, se você quiser, está aí ou não é mesmo? Caramba, meu! Caramba, meu! Eu não quis machucar muito de quadralina, é incrível. Mas é aqui, ali, aqui, que é a assombração. Eu tenho certeza que alguém está aqui dentro. que me assustar, alguém que está aí dentro. Por aqui. É, muito tenso. Eu acho que... Alguém que estou ansa... Eu, para mim, tenho alguém ali dentro. Porque eu levei um susto. Mas... Essa aqui, parece ser mal assombrada. Olha, incrível o jeito dela. Eu estou só cuidando, para ver o que acontece. É... Que é muito tenso isso aqui. Aos poucos, eu estou tentando entrar aqui. Porque, sempre, sempre é um medo. Alguma coisa aqui. Mas, aqui, vi que não tem nada. Muito tenso. Aquele rosto aqui. Olhei. Nada. Dá mais outra olhadinha aqui. Aqui. Não vi nada. Aqui está mais escura essa peça. Essa peça aqui, vamos ver. Como tem nada. Aqui. Vamos ver, porque é muito tenso. Muito tenso isso aqui. Eu não sei o que que era, cara. Mas, olha aqui, o microfone caiu para o outro lado. Está louco, tio. É isso aqui, é tenso, cara. Perdi tudo. Perdi a coisa da cama. O microfone caiu. O celular caiu. Caiu tudo aqui. Caiu tudo aqui. Acho que até a carteira de dinheiro caiu tudo aqui. Vou ter que começar a catar aqui. São as aventuras do Morim. Tchau, tchau.